Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E já estou aqui na primeira partida, porque hoje estou afim de jogar umas ranqueadinhas, né? Nem fiz intro, só entrei aqui na partida, porque vamos sim, bora para mais ranqueads. Caminho, aí, beleza, tirar aqui, vai explodir o cara? Vem, vem! Não, o cara pulou. Ó, chutei ele. Boa, mano! Aí sim, hein? Acabei chutando o cara, o cara desviou meu chute, mas depois não safou, né? Na real, ele desviou minha explosão, mas depois eu chutei ele. Ó, não vou ir. Boa! Tá, o ultimate vai pegar? Aí, vai. Boa! Nice! Nossa, os outros dois caras estavam bem longe da bola. O maluco do meu time tirou dos dois. Brabo! Aí o cara trolando a defesa também, né? Meu amigo! Não! Ah, tá. Serviu como passa ainda. Então, de boas. De boas. Aqui é minha. Sai. Sai, bolinha. Vai lá, te meti. Estou na tua. Uh! Nossa, que chutaço! Caralho! Caralho! Foi lá na gaveta, mano. Deixa eu até ver isso. O cara pegou de lá. Nossa, o cara meteu um chutaço lá no ano. Ah, o cara tirou. Achei que ele estava sem boost. Ok, então. Gol. Gol. Mano, eu não estou nem fazendo gol nessa partida. Meu time está fazendo tudo. Ah, o cara completou ali. Ah, bom. Pode querer. Não tinha entendido muito bem esse gol, né? Ok. Eu estou aqui só para bonito. Porque até agora eu não fiz gol. Não fiz muita coisa, não. Pegar o boost aqui. Boost Smime. Boa, time. Vai lá, vai lá. Dá um passe para mim. Deixa eu fazer um gol. Deixa eu fazer um gol. Ok, então. Ih, é gol. É gol. Não, não, não. Mano, meu time está inspirado. Eu não fiz gol. Eu não fiz gol. Ok, eles deram forfeit. Eu não acabei fazendo gol aqui na primeira partida. Mas beleza. Até que não joguei mal, né? Mas meu time jogou muito bem. Ganhei oito balãozinhos. Vamos aqui então para a próxima partida, né? Isso aqui... Não fiz gol, mano. Fiquei boladinho. Mas enfim. Assim que eu achar a próxima partida, eu volto aqui com vocês. Não chutei tão forte assim. Calma que esqueminha. Dominar aqui. Tirar aqui, né? Só para o meu time voltar. Porque o meu time está lá no ataque. O cara cortou. Redirect. Redirect. Não, o cara vai... Ah, não. Eu deixei para ele. Eu vi que ele ia na bola. Eu deixei para ele. Talvez ele deixou para mim. E ficamos nessa. Ficamos nessa. Esqueminha. Opa, aqui. Dá para tentar meter um chute. Ah, quase, mano. Aí. Aí. Boa. Wise Wazowski. Chutaço, mano. Ó, joguei bem agora. Agora fiz o famoso toque de mestra, né? Hoje estou só assistente. Estou só dando assistência. Porque gol, pelo jeito, eu não vou fazer, não. Eu estou sem o chat, né? Então. O kickoff aqui está meio embaçado para ir. Eu sempre vou, né? Só para não... Só para não trollar. Olha o esqueminha. Ae, consegui dar o bloco. Eu acho. Boa. Nice, mano. Deixa eu ver se eu bati na bola. Deixa eu ver se eu bati na bola. Eu acho que eu bati, né? É, bati sim, hein? Bloco. Cuidado. Opa, calma. Ok. Ae. Beleza. Finalmente um gol. Finalmente um gol. Até que foi daorinha um gol. Foi só jogar assim. Bailon. Great Impact. Ok. Beleza. 5x2. Bom, eu vou jogar outra partida porque eu estou gostando aqui de jogar com o Skarrinho, mano. Achei ele daorinha. O cara bloqueou o Atch. É o lag da gang, né? Calma que isso aqui é minha. Manter a La Pression. Ah, se deixa eu estar direto para o gol? Mas serviu como passe. Ok. Boa, Drex. Vamos lá. Vamos buscar essa virada. Vamos buscar a virada que eu estou confiando. Vamos no kickoff aqui. Meu kickoff nunca falhou. Falhou. Ih, ferrou. Ferrou, ferrou. Boa, mano. Se ele não tira... Ah, o cara pegou o Bush. Ele vai pegar esse aí. Sabia. Estou zerado. Estou zerado. Ah, estou zerado. Aê. Tirei, tirei. Estou zeradaço de Bush, mano. Aê, o Bush veio finalmente. Vamos lá. O cara vai tirar. Isso aqui é minha. Beleza. O cara está sem o Bush ali. Não, estava com o Bush. Achei que não tinha o Bush. Vai, time, é só fazer. Boa, Drax. O Drax não perdoa, mano. Sobre com ele é caixa. Hoje, como eu falei. Estou assistente hoje. Estou dando assistência aqui só por Deus. Só por Deus. Aê, deu o bloco. Importante. Pode ir, mano. Eu vou voltar. Pegar o Bush. Garantir aqui na defesa, né. Que é mais importante do que avançar sem o Bush. O cara vai chutar. Ih, vai se atrapalhar, hein. Ok. Meu bloqueio nunca... Nunca é tão bom. Boa, Ladrax. Nossa. Ah, o cara bateu em mim ainda. Ah, não. Ah, mano. Que isso? Ah, que isso, velho. Fui chutado 15 vezes sem querer, parece. Pegar o Bush. Pegar o Bush. O cara tá sem o Bush. Esse maluco ali tá zeradaço. Esse aqui é meu. Meu, 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 meu. Aê. Tá zerado. Aquele cara tá zerado de Bush. Boa, 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 boa. Não. Que? Ah, trolei. Vou pegar o Bush. Pelo menos o cara tá zerado. Vai mim. Ah, mano. O cara chegou. Caralho, mano. Ah, teve que ter feito aquele gol, cara. Eu errei aquele gol. Na caruda. Hum. Ah, não. Não, não. Não sei porque eu dei a bike. Ah, foi my bad. Mesmo que o cara do meu time tocou ali pra área, eu errei naquele lance. Era pra ter feito aquele gol. Gostei na trave, mano. Trolei. Trolei. Vai lá, Timmy. Vai chegando, chegando. Boa. Errei o Bush. Errei o Bush. Errei o Bush. Ok. Vai, vai. Uh. Boa, Drax. Eu falei, mano. O Drax não perdoa, velho. Meu passinho foi bacana. É, hoje eu tô garçom. Hoje eu tô garçom. Põe na bola. Porque o Drax tá no fundo. Nossa, o que foi isso? Meu carro voou. Me ferrou. Calma. Vai, Drax. Vai, confio. Ah, podia meter um redirect maluco, hein. Podia meter um redirect maluco. Vai lá, dá pra fazer gol ainda. Aí. Beleza, mano. Boa, boa. Aí, ó. Golzinho aqui nessa partida. Finalmente. Finalmente. Depois de 10 mil assistências. Pelo menos um golzinho. Vamos lá. 4x2. O Drax tá... Tá jogando bem. Eu e ele, na real, né. Tamo encaixando bem aqui. Ah, parece que o cara tava off ali. O cara voltou bem na hora. Ok. Cuidado, cuidado. Boa. Vai, vai. Vai na parede. Aí. Cheguei antes. Dois toques na cagada. Uh. Foi. Foi gol. Nossa, que golaço. Esse gol foi bonito. Esse gol foi bonito. Tirei dos dois. Meti lá no gol. 5x2. A partir já tá mais pra nós, né. Uma vantagem boa. Mas tem que tomar cuidado. Tomar um certo cuidado aqui. Boa, Drax. Aí. Tirei, tirei. Calma, calma. O que não vai ser muito bom? Ah, o kick. Ah, o kick trollou. Se ele vai certinho, dá pra agilizar nesse ataque aí. Boa. Ficar um pouco mais de defesa. Tá 5x2. Tamo numa vantagem boa. Gol. Uh. Quase. Ah, se eu estivesse na área, ia fazer esse gol. Calma, calma. Ah, o cara vai ir. Trolei, trolei. Oh. Calma, calma. Protege. Boa, Drax. Nossa, o Drax joga demais. Olha o golaço. Olha o golaço. Ah, achei que ele ia fazer o dunk. O Drax joga o fino do fino. Se falar que não mentiu. Calma, tem que ir nessa bola. Não, não vai, não vai. Aê. Deu pra dar o block. Que bom que o Drax não foi. Se eu e ele, a gente fosse na bola, juntos, ia dar ruim. Calma, esqueminha. Hum. Não tirei muito bem. Boa. Uh. Ah, o chute não foi muito bom. Ok. Ok, mas o Drax fez gol. O cara me picou, mas o Drax meteu caixa, mano. Ô, louco, velho. O Drax joga demais. O cara não tirou muito bem. Ali o outro me picou, né? E o Drax aproveitou a bolinha ali na área. Seis a dois, um minuto. Quatro gols de diferença. Se a gente perder, vai ser vacilo. Tirar aqui. Ficar mais a defesa agora, né? Não tem por que atacar muito. Boa lá, Drax. Ok, o cara desviou. Hum. O cara foi. Pegar a bucha aqui. Ah. Ah, vacilo meu. Vacilo meu. Esse gol foi minha culpa. Vou pegar o bucha, mano. Tronhei, cara. Não, não. Se a gente ceder essa partida, vou ficar puto, hein? Três gols de diferença. Trinta e oito segundos. Só segurar um pouquinho. Não tem muito segredo, não. Boa, boa. Vamos voltar? Nossa, tomar três gols em trinta segundos é... É bravo. Tirar aqui. Manter a bola um pouquinho no ataque. Vai lá. Bica. Ah, quase, quase. Chegar rápido. Aê. Vai, Drax. Redirect. Não. Que? 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 Ele errou. O cara acho que pensou que ele ia acertar e errou também. Ok, agora eles deram forfeit. GG 7x3, né, mano? Olha, essa partida foi boa, cara. Essa partida... Acho que foi a melhor, né? Aqui, 2x2zão. 10 balãozinhos. Ok. Tá valendo. O Drax era o Champion 1. É, Champion 1, Champion 2, Champion 1, Champion 2. Né? Tá no esquema. Essa partida foi boa, mano. Gostei. Eu fiquei com mil pontos. Cavalho. Que isso, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, se você gostou, deixa seu like que não custa nada. Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Falou. Seu grande abraço. E eu fui.